O que é a Comissão de Justiça e Redação? O que é a Comissão de Justiça e Redação? O que é a Comissão de Justiça e Redação? O que é a Comissão de Justiça e Redação? O que é a Comissão de Justiça e Redação? O que é a Comissão de Justiça e Redação? O que é a Comissão de Justiça e Redação? O que é a Comissão de Justiça e Redação? O que é a Comissão de Justiça e Redação? O que é Comissão de Justiça e Redação? O que é Comissão de Justiça e Redação?